Oh Lena, alguns veganos estão desenvolvendo quadros de anemia. Você toma suplementos para evitar isso? Foi a comentária da Tatiana Tavares que me inspirou para fazer este vídeo para vocês. E aqui vou falar abertamente sobre dieta vegana. Vou esclarecer algumas das vossas dúvidas e para vocês ficarem assim com ideias mais claras em relação a esse estilo de vida. Gente, para mim isto não é dieta, para mim é um estilo de vida, porque uma coisa leva a outra. Mas vamos falar de dieta, tá bom? Vamos fazer uma coisa que é falar de alimentação. Unicamente porque a gente está aqui a tocar assunto da saúde, que dieta vegana supostamente faz que tu tenhas anemia. Primeiramente eu sinto-me bem, já vai fazer dois anos que sou vegan, não tenho problemas nenhum, não sinto fracasso, não tenho sinais de anemia, não sinto corpo murcho, estou forte, estou cheia de energia e estou-me a sentir muito melhor do que antes de ter esse estilo de vida a essa alimentação. Tá bom? Respondendo já. Eu sinto-me melhor. Porém, pelo nome de vídeo vocês já sabem o que eu vou dizer. Ser vegan não é sinónimo de ser saudável. Vocês têm que perceber uma coisa, que a alimentação tem que ser uma coisa variada. Vocês têm que comer vários alimentos diferentes. O que é que isso quer dizer? Se tu virares vegan e todos os dias comeres só alface, tomate e pepino, logicamente tu vais começar a ter fracasso no corpo, vais perder peso, vais perder massa muscular. Vais-te sentir mais fraquinha. Sim, podes ter sinais de anemia também. Porquê? Porque tu estás a comer pouco, estás a comer só saladinha, todos os dias, como se fosse um grãozinho de galinha. Claro que tu vais ter, podes ter sinais de fraqueza. Porque estás a comer pouco, estás a comer todos os dias só saladas. Podem funcionar contigo. É completamente normal. O que tu tens de ter é uma alimentação variada. Mesma coisa que tu virares vegan e só comeres massa. Todos os dias comeres massa. Comer massa, esparguete, pene. O que é que vai acontecer? Tu podes virar uma vegana gorda. Pensas que não existem veganos gordos? Claro que existe. Ou tu podes virar vegan e só comer fast food, só comer coisas processadas. Comer só batata frita. Vais virar uma vegana gorda com problemas de saúde. Percebeste? Ou seja, tanto como na dieta vegana pode haver alguém que tem problemas de saúde. Porquê? Porque não soube comer alimento... Não tem uma alimentação variável, uma alimentação realmente saudável. Porque a alimentação saudável não é uma alimentação vegana unicamente. Batata frita é vegan, mas não é saudável. Nós sabemos disso, é frito. Não é? Massa. Comer massa é vegan. Mas comer todos os dias, três vezes por dia, só massa, não é muito bom para a saúde. Outros vão começar a faltar outros nutrientes para ter o corpo. Vitaminas, minerais, etc. Não é verdade? Então, o que vos quero dizer, que gente, tanto como na alimentação vegana, existem pessoas que podem ter alguns problemas de saúde, como na alimentação, quem come carne? Nunca conheceste ninguém que come carne e tem anemia? Gente, eu conheci, eu ouvi vários casos. Pessoas que comem carne e têm problemas de anemia, têm problemas de saúde. Pessoas que comem carne e são anoréticas. Pessoas que comem carne e são obesas. Pessoas que comem carne e têm câncer. Então, é para os dois lados. Não vamos dizer, não vamos apontar o dedo que a alimentação vegana está a destruir a nossa saúde e as pessoas estão a começar a ficar com anemia. Não é bem assim. Não é bem assim. Porque quando tu mudas uma alimentação, claro, tu tens que saber o que é que tu fazes. Tu tens que fazer uma pesquisa e tu tens que comer coisas que vão fazer bem ao teu corpo de forma que tu tenhas todos os nutrientes e minerais e vitaminas que o teu corpo precisa para o dia a dia. Percebes? Se tu comeres só tomate e alface, onde está a proteína, não tem. Claro que vai chegar um ponto que o teu músculo vai começar a desaparecer, vai começar a perder peso. É normal. Percebes? Então, não há milagres. Não há milagres, gente. O que vocês deviam fazer, na verdade, não interessa se é uma... Eu não vou dizer não interessa porque também não quero ser hipócrita. Eu defendo uma alimentação que não faz outros seres vivos sofrer. Tá bom? E que me faça bem à saúde, que não estraga a minha saúde. Daí quero-vos dizer uma coisa. O que vos peço que vocês tenham cuidado é evitar ao máximo tudo o que é industrializado. Evitem coisas industrializadas. Tanto na alimentação que não é vegana, como na alimentação vegana. Percebam isso? Tentam comer mais coisas simples, diretamente. Fruta, legumes, comam feijão, comam lentilhas, comam grão de bico, comam ervilha. Coisas que não são processadas. Coisas que não estão em muitas caixas. Porque, ou seja, há casas que... Mesmo antes, antigamente eu abria gavetinhas e eu tinha só caixinhas. Hoje em dia não. Eu tenho mais fruta, mais legumes. É isso que os peços que vocês tenham. E não é porque tu seres vegan é que tu vais, de repente, ter uma saúde de ouro e vais virar Deus. Imortal. Não. Tu tens que saber ser vegan. Se tu queres mudar por alimentação, por compaixão pelos animais, tu já estás... Já te enjoa comer aquela carne. Já te sentes mal comer... Não sentes bem comer a carne. Não sentes bem comer isso. Então, faz uma coisa. Veja os meus vídeos, se quiseres, que eu mostro aqui uma alimentação. É muito básica. Mas é o mais simples que parece. Só comer coisas da terra. Comes feijão, comes arroz, comes grão de bico, lentilhas, etc. Coisas com cenoura. Feito. Comes uma frutinha. Está feito. O mais simples é. A melhor é. E é isso. Mas, claro, tens de fazer um trabalho de casa. Se tu queres mudar alguma coisa na tua vida, na tua alimentação, tu tens de fazer um trabalho de casa. Tens de fazer para ti. Tens de ter noção para ti. Está bem? Porque, às vezes, eu posso falar 300 vezes a mesma coisa, mas basta só tu veres uma vez, por naquele momento é que entrou realmente na tua cabeça. Antigamente, antes pode não ter entrado porque não estavas a sentir pronta para aceitar aquela informação. Não te interessava aquilo. Estás a perceber? Em todas as dietas, há pessoas com deficiências. Em todas as dietas. Porém, o que eu vejo, veganos, realmente veganos, que pesquisam bem, fazem trabalho de casa, comem de forma mais natural possível, que é coisas mais da terra, sem muitos processamentos, sem muitas coisas industrializadas. Gente, eu só conheço pessoas que melhoraram a saúde. Eu acompanho e vejo vídeos de muitas pessoas que melhoraram a saúde, mudaram as vidas. sentem-se muito melhor. Por isso, se tu fizeres uma dieta balanceada, a base de plantas, com certeza tu vais sentir bem. Eu não tenho problemas de anemia, graças a Deus. Porquê? Porque eu como feijão. O feijão tem ferro. Espinafre tem ferro. Tudo aqui a folha verde tem ferro. Então, daí não vou ter anemia, porque eu vou buscar o ferro como é o corpo precisa. Logicamente, se tu não comes, a pessoa come só massa, por exemplo, a pessoa só come massa. Logicamente, onde é que ela vai buscar ferro? Se é só carboidrato, se é só trigo, glúten. Onde é que está lá o ferro? Não tem. Se tiver, é 0,01%. Não sei, posso estar errada, mas é muito pouco. O que é que isso quer dizer? Que aí, sim, com o tempo pode começar a ter deficiências. Estão a perceber? É mais simples que parece. Mas, claro, o que eu estou a começar a ver é que as pessoas estão a começar a pegar... Pessoas... Houve algum caso de alguma pessoa que tem uma alimentação vegan, teve problema de saúde e aquilo vira uma história mundial. Só porque uma pessoa teve algum problema de saúde e essa pessoa era vegan. Então, quer dizer que o veganismo é que não faz bem e isso vai nos matar, e isso vai nos deixar com problemas de anemia, e isso vai nos deixar doentes, e isso faz muito mal. Não, gente, não vamos generalizar, está bem? Eu, sinceramente, vejo mais na sociedade pessoas que comem carne terem câncer. Peço desculpa, mas é verdade. Não é? É, não é? Eu tenho reparado que as pessoas que comem carne têm demais problemas de alergias. Ficam gripadas mais rapidamente. Já vai fazer dois anos que não têm assim gripes, não panham constipações, sim, constipações de gripe, não é? Porque no Brasil, constipada quer dizer outra coisa em algumas cidades. Mas é isso, eu não tenho... Eu antes ficava sempre doente, apanhava sempre gripes. Neste momento, últimos dois anos que eu mudei a minha alimentação, eu não passo isso, não tenho esse problema. Para mim eu melhorei, enquanto vejo outras pessoas que comem carne, que sofrem dessas coisas, alergias, constipações, muitas pessoas ficando doentes do nada, muitas pessoas jovens ficando com câncer. É isso que eu vejo. Enquanto eu também conheço várias pessoas que têm alimentação vegan durante 20, 30 anos e nunca ficaram doentes, nunca foram para o hospital. Por isso, não vamos jornalizar só porque alguém que falou que uma pessoa vegan ficou doente. Quantas pessoas que não são vegan estão doentes nos hospitais? Vamos para o hospital e vamos perguntar num hospital cheio de pacientes, infelizmente, cheio de pessoas doentes, vamos perguntar num hospital que tem mil pessoas, quantas pessoas são veganas? Quantas? Se tiver um, a sorte, dois. Ou seja, de mil pessoas, duas pessoas são doentes. De mil pessoas, dois veganos estão doentes no hospital. E outros, no 198 pessoas, são o quê? São pessoas carnívoras, que são homem carne. Então, não vamos jornalizar. O que vos quero dizer é que vocês têm que fazer um trabalho de casa, pesquisar, informar-se em qualquer coisa que vocês querem mudar na vossa alimentação. E, claro, gente, comer a base de plantas é a melhor coisa que vocês podem fazer, com certeza. Para além de vocês protegerem a vossa saúde, podem até melhorar a vossa saúde, vocês também, vamos ser sinceros. Vamos ser sinceros. É compaixão pelos animais. Se existe uma opção, que tu não precisas matar um animal para tu satisfazeres o teu paladar, então podes optar por essa opção. Porque uma coisa vocês têm que perceber em relação ao veganismo e compaixão pelos animais, e a história que pessoas dizem, ah, mas nós comemos carne desde sempre, desde séculos, não sei o quê, desde Jesus, não sei o quê. Gente, uma coisa que vocês têm que perceber, é normal tu comeres um animal num momento de sobrevivência. Tu não tens nada à tua volta. Imagina, tu não tens nada à tua volta. E, claro, tu vais comer um animal, ou tu comes um animal, ou um animal come a ti. É normal, é natureza. Isso é completamente normal. Mas vamos ser realistas e vamos ser claros. Neste momento, eu não me encontro num momento de sobrevivência que eu não tenho nada para além de carne à minha frente. Eu vou ao supermercado, eu tenho muitas opções para comer, para comprar. Posso comprar feijão, posso comprar lentilhas, posso comprar legumes, ou vou comprar carne. Isto é a minha opção que estou a tomar, não é? Então, se eu tenho opção, eu tenho escolha, e não estou num momento de sobrevivência, porquê que eu vou comer o animal. Há outras pessoas vão dizer assim, Olena, mas a proteína vem do animal. Não, gente. O animal come o quê? O animal não come a planta? A vaca come o quê? A vaca não come a relva? Porquê que vocês vão desviar da fonte, se podem ir diretamente da fonte e buscar uma proteína direta? Que é a planta. Outra coisa que vocês devem se informar sempre, quando tento dar esse argumento de Ah, mas a proteína é só na carne, não sei o quê. Gente, vamos, vou só dizer uma coisa. O nosso corpo só reconhece aminoácidos, que são proteínas, né? Destruídas. Então, o nosso corpo só reconhece aminoácidos. Ela não quer saber se aquele aminoácido, que é a proteína, é de origem animal ou é de origem vegetal? Para ela, ela é igual. Ela só quer aminoácido. Então, se vocês têm a opção de buscar uma proteína vegetal, que vai fazer o mesmo efeito no osso organismo, porque é que vocês vão buscar uma proteína origem vegetal animal, que neste momento, vamos ser realistas também, está cheia de antibióticos, está bom? Vocês, é uma conversa clara com vocês, quem está a ver este vídeo, está pronto para ver este vídeo, por isso vou dizer coisas diretamente assim como são, está bem? Vamos ser realistas. Hoje em dia, a carne não era a carne de antigamente. Vocês não podem comparar a carne que nós comíamos há 20 anos atrás. A indústria há 20 anos atrás era muito menor do que a indústria de hoje em dia. É ou não é verdade? Há 20 anos atrás não havia tantos supermercados, não havia tanta escolha, tantos produtos, tanta diversidade e tanto tipo das coisas que nós temos neste momento, o excesso é ou não é verdade? Ou seja, a indústria era muito menor. Então, logicamente, tinha muito menos veneno dentro da nossa comida. Estão a perceber? O que é que isso quer dizer? Vocês têm que pensar assim, o animal, o carne, é um cadáver morto. É simples como isso. Isto é a realidade, isto é coisas como são também. Alguém morre. Um ser vivo morre, vira o quê? Cadáver. Qual é o processo natural de um cadáver? Para começar a cheirar mal, começar a podrecer. Há 3 dias, gente. Porquê que quando alguém morre, nós temos de enterrar alguém em 3 dias? Porquê? Porque começa a podrecer, começa a cheirar mal. Então, é exatamente igual. Então, a perceber que o cadáver, em 3 dias, começa a cheirar mal. Vocês vão comprar um da carne. Gente, quando eu pensei nisso, e quando eu vi isso, eu arrepiei-me. Estou-vos a contar agora isso, porque eu já estou... Mas eu, o primeiro mês que eu cheguei a essa conclusão, eu arrepiei-me. Porque eu antes ia comprar peito de frango no supermercado. Bom, eu chegava a casa, colocava-lhe no frigorífico ainda. Ficava ainda 1, 2 dias no frigorífico. Anos mesmo, na geladeira, frigorífico. E só depois é que eu preparava ele. Agora vamos fazer contas. Quanto tempo que ele ficou no supermercado até eu comprar aquele peito de frango? Uma semana? Quanto tempo que demorou até matarem aquela galinha ou frango? 2, 3 semanas? O que é que isso quer dizer? 3 semanas de conservação para um produto que a conservação natural é 3 dias? Quer dizer que tem que ter muita coisa lá dentro para ter essa validade. São o quê? São antibióticos, são químicos. E nós fazemos o quê? que colocarmos no nosso corpo. Está bem? Isso é outra questão que eu, sinceramente, tenho a cuidar e tento contar para vocês. Agora, outra coisa. Se tu tens uma galinha no mato, e tu realmente não queres deixar comer a tua galinha, fica por tua conta. Não te importas de comer galinha, fica por tua conta. Mas, pelo menos, vamos ser sinceros. Estás a comer uma coisa sem químicos. Agora, quando tu compras no supermercado, tu não sabes o que é que está lá dentro. Tu não sabes. Tu não podes pôr mal no fogo que aquilo não tem nada, não tem químico nenhum. Não podes pôr mal no fogo. Percebes? Interessante. Sabem o que era interessante? Interessante era nós termos acesso a algumas clínicas, né? Às clínicas daquelas de análise. Pegámos algum produto e podemos fazer análise para ver o que é que está lá dentro. Gente, eu gostava de fazer isso. Para ver o que é que está lá dentro. Comprar em vários supermercados, várias proteínas, vários alimentos. e fazer análise de verdade. Aí sim, ia ser interessante. É só isso que temos para dizer, gente. Eu resumo em tudo. Eu não quero tentar convencer que vocês todos vieram virar veganos. Cada um tem seu tempo. Há pessoas que querem virar viram, há pessoas que não querem, não viram. Eu respeito toda a gente. Vocês respeitam a mim e eu respeito vocês e nós estamos bem. Porém, eu dou-vos esses avisos porque eu gosto de vocês e quero o vosso bem. E quero que vocês tenham noção daquilo que se passa no mundo e daquilo como é a realidade. Para vocês terem um pouco mais cuidado com as coisas. Simplesmente isso. É só isso que eu vos digo. Cada um faz o que quer. Saúde é tua, vida é tua, escolhas são tuas e nossas escolhas criam o nosso futuro. Por isso, escolhas de hoje são como é que se diz? São as é o nosso futuro de amanhã. Futuro de amanhã não existe. Futuro só. E é isso. Mas basicamente é isso que eu tenho hoje para dizer. Espero que eu tenha esclarecido essas coisas. Em relação à suplementação, gente, ferro, que é o melhor suplemento que toda a gente devia tomar, toda a gente, mesmo pessoas que são veganas e não são veganas, é spirulina. Spirulina é um suplemento natural que é uma alga e ela é muito poderosa. Se quiserem, pesquisam sobre ela para vocês verem benefícios. Eu tomo, já vai fazer 3, 4 anos todos os dias e eu só digo-vos uma coisa, é o melhor suplemento que existe. Por isso, se puderem, pesquisam, façam o vosso trabalho de casa, estou a vos dar pistas. Também já estou aqui no canal, fiz um vídeo falando sobre spirulina. Deve-vos 25 razões porque é que vocês devem tomar, mas mesmo assim, se quiserem, pesquisam na internet, façam o trabalho de casa, vejam e tenham cuidado com aquilo que vocês compram e aquilo que vocês comem, aquilo que vocês colocam na nossa boca. Importando vocês saberem o que é que significa aquele alimento. Quando tu pegas uma caixinha, compras alguma coisa na caixa, industrializada, lê o rótulo atrás, que ele diz, ingredientes. Se existem ingredientes que tu não conheces, se existem muitos, é 530, é 321, é não sei o quê, então, para, pensa um bocadinho porque aquilo é tudo é veneno, aquilo é tudo, são químicos, não são coisas naturais, está bom? Vamos ser realistas, tá? E uma coisa que vos peço, peço-vos que vocês vejam esse vídeo que estou hoje a falar e reflitam com a mente aberta. Não falem se vocês não têm certeza, pesquisam primeiro, está bem? E depois, se quiserem, podem comentar, mas tentam não ser radicais nesse aspecto, porque eu estou a ver dois lados, cada um faz o que quer, uma coisa que só vos peço, que vocês cuidem-se e tenham cuidado com aquilo que vocês colocam na sua boca e tenham cuidado com aquilo que vocês compram, está bom? E é isso, porque existem pessoas doentes veganas, menos e menos, acho que é menos pessoas veganas, doentes, e existem pessoas doentes não veganas, está bom? Por isso, isto não é por ser dieta vegana que tu vais virar Deus, como já vos falei. Porém, eu estou-me a sentir bem, eu melhorei muito, eu notei mais alergias, eu sofri de alergias todos os dias de tomar medicação, todos os dias de tomar comprimidos para não ter alergia, melhorei a minha asma, minha quezema também já desapareceu quase toda, então, eu, por minha própria experiência, eu falo-vos que eu melhorei muito a minha saúde, muito mesmo, muito, sinto muito melhor, mas claro, eu fiz trabalho de casa, eu pesquisei, está bom? Isso é importante, pesquisarem, está? Ou então, acompanhem os vídeos, se tiverem alguma dúvida, comentam aqui, que eu vou vos esclarecendo nos próximos vídeos, está bom? E é isso, beijinhos grandes, obrigado por assistirem, esta câmera não está a focar, obrigada por assistirem, obrigado pelo vosso carinho, apoio, beijinho e até a próxima, tchau, fui, bom apetite, cuidem-se. e aí, Obrigado.